Coladinho, bora! Sem forvente, a voz romântica Lua, mate, duas horas Ensanhando uma recaída O número já tá na tela É só apertar o verde que liga Vem ver uma dose pra mudar minha vida Tá melhor o que você tem Pra ver se com inspiração de onde para ela Vem um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, seda recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vir você me chama de Benzin Atende aí, seda recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vir você me chama de Benzin Alô galera massa do Riachão Me ver uma dose pra mudar minha vida Dá melhor o que você tem Pra ver se com inspiração de onde para ela Vem um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, seda recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vir você me chama de Benzin Atende aí, seda recaída tá ligando aí Atende aí, seda recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vir você me chama de Benzin Atende aí, seda recaída tá ligando aí Atende aí, seda caída tá ligando aí